O projeto de lei complementar enviado pelo Executivo Municipal que altera a Lei Complementar Municipal nº 140 foi apreciado durante a sessão extraordinária realizada no último sábado na Câmara dos Vereadores de Rio Branco. No texto, a justificativa apresentada era de que a alteração se amolda aos critérios de pagamentos alterados aos legislativos que foram ocorridas. Com isso, o salário dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de vigilância em zoonose e dos agentes de endemias do município de Rio Branco passa de R$ 2.640 para R$ 2.824. Mas esse reajuste votado e aprovado aqui na Câmara dos Vereadores não pode ser considerado necessariamente como um aumento salarial. É que essa categoria tem um piso nacional equivalente a dois salários mínimos. E como no início de todo o ano o valor do salário mínimo é reajustado, o valor do salário desses trabalhadores também precisa ser. O secretário de gestão administrativa de Rio Branco explica que o recurso para o pagamento do salário desses trabalhadores é repassado pelo Ministério da Saúde, mas é necessário que a gestão atualize o montante com base no valor atualizado do salário mínimo. O município custeia os adicionais e as vantagens que, como são calculados em cima do valor do salário do servidor, também precisam ser reajustados. Nós estávamos ainda com a lei, com o salário mínimo de 2023, havia necessidade de fazer essa adequação com o salário mínimo atual de R$ 1.412. Então esses valores, por força da emenda constitucional 120, são repassados pelo Ministério da Saúde e o município de Rio Branco entra com as vantagens, o pagamento das vantagens que incidem sobre esse novo vencimento base. Por ano, essa atualização salarial vai custar ao município cerca de R$ 4,5 milhões. Não é um reajuste. Há uma determinação pela Constituição Federal, que é a emenda constitucional 120, que fixou em dois salários mínimos o piso nacional dessas categorias, desses cargos. E o Ministério repassa integralmente esse valor para o município. Então o município não pode ficar, que seria a própria ação em débil. Então a gente recebe esses valores e repassa para esses cargos. E aí E aí E aí E aí E aí